Interessados têm até o dia 16 de fevereiro para dar sugestões e ajudar o Ministério do Trabalho a construir as normas de segurança e saúde das pessoas que trabalham com máquinas pesadas e ferramentas vibratórias, como motosserras e furadeiras. Veja na reportagem de Leandro Alarcon. Trabalho pesado. Esses operários precisam de máquinas pesadas para trabalhar, mas para fazer serviços como furar o concreto. E nivelar a terra, o trabalhador acaba se expondo a uma vibração excessiva, tão forte que faz o chão tremer. A longa exposição a esse tipo de atividade pode provocar diversos problemas ao trabalhador, entre eles a perda de equilíbrio, o aumento nos batimentos do coração e até efeitos psicológicos, como a falta de concentração no trabalho. Mas o principal dano é na coluna. Vibra muito, né? O efeito que eu sinto, às vezes, na coluna, sinto muita dor na coluna, quando estou com bastante horas de trabalho em cima desse rolo, compactando. São problemas que podem colocar a vida dos operários em risco. Pode causar acidente devido à fadiga, né? Você não desenvolve seu trabalho direito e pode causar acidente de trabalho devido à falta de atenção. Todos esses problemas são previstos em uma norma do Ministério do Trabalho, que agora está em consulta pública para receber sugestões da população. É a partir dessa norma que são calculados os pagamentos de adicional por insalubridade do trabalhador e também, nos casos que forem constatadas, irregularidades, multas para as construtoras. Mas o objetivo do Ministério não é penalizar, e sim garantir a segurança e a saúde do trabalhador. O principal objetivo do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, com a revisão da NR15, é que ela seja uma norma não apenas para determinar o pagamento de um adicional de insalubridade, mas sim que seja uma norma que apresente os limites para a disposição, que o trabalhador pode ficar exposto, mas que traga medidas de prevenção, que o objetivo é prevenir e que o trabalhador não tenha nenhum dano à sua saúde. As sugestões podem ser enviadas para o e-mail. Anote aí. normatização.site.gov.br Normatização sem o cedilha Normatização sem o cedilha